Acabem em mim, também tem um tufim. Oi gente, essa aqui é a Anne. Esse é o Rude. E você está no apartamento 108, estamos de volta. E a gente veio fazer uma coisa que eu confesso que eu estou um pouco apreensiva. Que é reagir ao nosso primeiro vídeo do canal. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, faz. Três anos? Não, mais. Mais? A gente nem morava aqui ainda. Então faz, tem muito tempo não é só. Quatro anos? É 2015, né? É 2015, velho. É 2015. É, é 2015. Deixa eu ver aqui a data no vídeo. É, simples assim, né? 11, nossa. 11 de outubro de 2015. Meu caneco. Caraca. Eu vou falar uma coisa, eu tenho problemas em ver vídeos de mim mesma, tá? Eu faço vídeo para os meus alunos, eu faço vídeo para o YouTube, eu não assisto. É muito raro eu assistir. Eu sempre odiei, tanto me escutar, escutar minha voz gravada, quanto me assistir. Só que daí de editar o vídeo do canal... É, fica mais natural. Não é, fica mais natural, mas eu me acostumei. Ainda é, sei lá, agora que faz um tempo que a gente não grava, a gente não grava tão frequentemente quanto a gente gravava antes. É meio estranho. É, não, eu tô um pouco nervosa. Vamos lá, dá play. Esse aqui foi aquela que era uma vinheta só. Lembra? E essa abertura aí? Tá, vamos voltar no começo. E essa abertura aí? Vamos lá. Como que já tinha essa... Como que tinha essa abertura? Eu não lembro, como que foi? Porque a primeira coisa que eu fiz, antes da gente... Eu era um pentelho. Era, né? Lembra que eu quis primeiro... Olha só, o canal... A gente já contou em algum outro vídeo, mas o canal começou com a música do canal. Lembra? Tipo, vamos gravar vídeo do apartamento. Vamos, vamos. E eu falei, tudo bem, mas tem que ter uma vinheta. Daí, ah, então vamos fazer uma vinheta. Tudo bem, mas eu quero fazer a música. Tipo, putz... Detalhe que nunca ninguém ouviu a música. Daí eu queria colocar um trechinho dessa música na vinheta. E aí, pra isso, eu tive que gravar a guitarra, gravar a bateria no celular. Não, mas eu tô falando das imagens. Não, mas então, eu primeiro fiz a vinheta. Entendeu? A primeira coisa. Na verdade, o vídeo antes desse aí, até não tá mais, foi excluído do canal. Era uma vinheta. Era só a vinheta. Não tinha nem o vídeo. Ah, tá. Não, é que... Sabe o que que tá me encafifando? É que tem um monte de vídeo, tipo, diferente ali, que eu comecei a pensar... Pô, mas esses vídeos... Tipo, de onde que eles são? Eles nunca foram pro canal. É tipo, vídeo de Instagram, coisa... Não, eu acho que é trecho desse vídeo que a gente vai assistir mesmo. Não, ali na abertura tem um vídeo que é no ano novo, tipo... É, talvez... É, umas coisas aleatórias. Verdade, tem coisa que nunca foi pro canal, tem coisa que é só da abertura. Vamos lá, então. Play. Ah, viu? Não, então, isso aí eu acho que entrou nesse vídeo mesmo, não? Não. Isso aqui é uma da vida, coisa tão longa. Aí, a logo antiga. A gente procurando a dada no vídeo. Essa foi a primeira vez que você entrou no condomínio. Era noite, não tava nem aberto pra visitação, né? É o de lá, né? É o de lá, né? Só tava liberado a circulação pelos corredores, porque ia ter uma reunião. Era inauguração com o reino de condomínio. Aí, a primeira, né? Nossa, que iluminação toda colorida, bonita. Não, mas eu tenho um novo... Esse já foi da hora. Esse aqui? Aí, já é a primeira vez que a gente entrou juntos nele. Ah, é? Lá, aquele dia a gente não tinha entrado, tá certo? Não tinha entrado. Sim. Que daí a gente já tava com a chave. O vídeo que a gente pegou a chave tá na abertura. Ó, quer ir. Nossa, 30 quilos mais mais. Sim. O apartamento agora, a gente pegou a chave hoje. O Rúdio já tinha entrado aqui uma vez. E eu entrou pela primeira vez agora. E a gente tava vendo... Nossa, tudo no chão bruto aí. Não, é vendo... Porque quando a gente via o apartamento na planta, a gente não tinha ideia do que seria. A gente não tem ideia de tamanho mesmo. Ó, é como? Não, eu tô pensando quem que é essa pessoa. Que diferente. Tá muito diferente. Nossa, esse tupetinho aqui é diferente. Dentro, as paredes são lindas. Não, e detalhe, eu toda maquiada ali e tal. Nossa, vamos gravar, né? Vou passar maquiagem. Corta a câmera. Ó aqui, ó. Nossa, eu não tinha nenhum alargador aí. A gente vai ter que mudar mais as cores. Vai ter que fazer um projeto de iluminação, porque mexe um pouco na estrutura. Então a gente não pode fazer... É, a gente não pode fazer nenhuma mudança estrutural sem permissão, né? Era só a câmera do celular, né? Ah, detalhe, só o celular. É por isso que tanto eco, o áudio é mais ou menos, né? E a gente ficou gravando com o celular por uns bons meses, hein? Eu não lembro o quanto tempo deu, mas foram muitos meses. Muitos meses. Mas isso é bem rápido. Aí depois a gente vai... Ó, cara, falando baixinho. É. Com vergonha de falar na câmera. E outra, só tava gente no condomínio inteiro. Lembra que o condomínio era vazio? Agora, pra gente conseguir um momento assim de um pouco de silêncio é... Pfff, é raro. E a gente descobriu que os preços não variam muito. A gente acabou pegando o peso... Nossa senhora! Eu não consigo. Não, para, olha lá. É bonitinha. Só os cabelos, não é? Tem diferença. Ah! A gente tem certeza que vai durar por muito tempo. Ó, ediçãozinha. É isso. Era o resto do vídeo. É isso, acabou? Pra mim que esse vídeo tinha 12 minutos. Sabe o que era engraçado aqui? Então, eu não lembro bem o que aconteceu nesse final. Mas eu sei que a gente tava gravando. E daí, tipo, a gente tava conversando, né? Você falou, 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 falou. Aí eu comecei a falar, 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 falar. Aí depois a gente foi vir em casa. Que não gravou nada do que eu falei, lembra? Daí eu lembro que um dos primeiros comentários. Ou alguém da nossa família que viu. Falou, nossa. Gravar vídeo com o professor é isso mesmo, né? Eu vi isso. Eu falei muito. No começo, eu não conseguia assistir vídeo nosso. Eu assistia durante a edição, né? A gente editava junto, lembra? Eu ficava lá do lado e tal. Mas eu não gostava de ver o produto final, assim. Sempre que ficava, tipo, botando defeito, sabe? Ai, nossa, dá pra fazer melhor. Nossa, por que que eu falei isso? Por que que eu não falei mais alto? Por que que eu não fiquei... Por que que eu não pensei antes de falar? Por que que eu não repeti? Porque, ah, eu gaguejei, tipo... Sendo que a questão é ser mais natural, né? Tipo, por que que eu preciso ensaiar? Não tem que ter roteiro. Não tem que ter ensaio. E eu ficava incomodada com isso, assim. Tipo, putz, antes eu vou ensaiar. Não, deixa eu pensar, 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 pra depois falar. Então, acho que era por isso. No começo, eu ficava muito crítica. Muito autocrítica. E agora, tipo, eu ainda sou autocrítica, mas eu entendo que as coisas são como são. As coisas são como são. Não, a gente grava mais tranquilão. A gente ficava preocupado. E olha só, né? Engraçado, porque antes, tipo, não tinha ninguém assistindo. A gente sabia que a gente ia postar só pra gente ver, praticamente. Daí, hoje tem mais uma quantidade maior de pessoas assistindo. Tem um pessoal que acompanhou o canal desde o começo e tal. Então, é engraçado pensar que hoje que é mais tranquilo pra gente ligar a câmera e falar é quando tem mais gente que vai receber esse conteúdo, talvez assistir. Mas é isso aí, ó. Esse negócio do canal ainda é surreal pra mim. Eu ainda não acredito como que pode tanta gente gostar de assistir o nosso conteúdo sem conhecer. É porque a gente nasceu numa geração que não existia isso, né? De YouTube, de pessoas anônimas produzirem conteúdo e de alguma forma entreter alguém. Pra mim ainda isso é muito surreal, mas pra geração de agora é natural, né? É, mas é legal. Nossa, ótimo. Beleza. É, que não tem muita coisa. Viu? Vai fazer vídeo com o professor, fala, fala, fala e você só concorda. Não, mas o que eu tenho a dizer é sobre o vídeo. O vídeo que a gente assistiu. Pô, faz uma cara. Eu não achava que fazia tanto tempo. Vai fazer... Que mês que era? Vai fazer cinco anos já. Cinco anos mudou bastante coisa. Nossa cara mudou. Nossa vida mudou, né? Nosso trabalho mudou, o meu trabalho não mudou. Só um pouquinho. Eu saí de um dos meus trabalhos, de lá pra cá. A gente comprou mais um monte de coisa aqui pra casa. Vocês viram essas parede branca aí hoje? Nossa, pra gente achar um cantinho de parede branca aqui no AP é isso que vocês estão vendo aqui mais ou menos. E... só. Exato. Né? Inclusive, falando em antes e depois, quem não assistiu, quem é novo no canal ou não assistiu todos os vídeos, pode assistir, eu sugiro aí, os tours. Tours, certo? Tours. Os tours, os tours, certo? Tours. Os tours, os tours, certo? Tours. Os tours que a gente já fez aqui pelo canal. Os tours. Os tours. Que nós fez. É o tour que a gente fez lá no comecinho, quando ele nem tinha tudo ainda pelo apartamento. Depois a gente fez um outro mais recente, mas ainda assim é antigo, tem mais de um ano, dois, sei lá. Que era com a câmera 360, mostrando o apartamento inteiro do jeito que ele tá atualmente. Ver quanta coisa mudou, né? É, bons tempos em que podia sair na rua, tranquilo, sem se preocupar. É. Outros tempos, né, galera? É verdade. Cinco anos atrás, a gente não imaginava o que ia passar pelo que a gente tá passando agora. Putz. E eu não imagino a partir disso. A quatro meses atrás eu não imaginava. Então, nem a questão do coronavírus, nem tudo que tá acontecendo na nossa vida agora. E também a gente não imagina o que vai tá acontecendo daqui a cinco anos. A única coisa que eu espero é que exista um futuro daqui a cinco anos. E esteja tudo bem. Então é isso, desenterramos aí, coisa de cinco anos atrás. O vídeo que a gente achava que não ia assistir de novo. Não, mentira. Eu sou audiência do nosso canal. Eu, de vez em quando, coloco uns vídeos antigos pra rolar. E deixo rolando. Eu faço isso ainda, acho que a gente não faz muito isso. Agora, esse é o primeiro vídeo, fazia tempo que eu não assistia. Esse aí foi na época que editou lá. E não fiquei assistindo muito mais, não. Nossa, e como deu trabalho, né? Pra editar. Deu trabalho. Hoje, tipo, pra fazer um vídeo cinquenta vezes mais complexo que esse. Tipo, vai tranquilo. Esse ali, nossa. Começou por aprender a editar, né? Exatamente. Então é isso aí, galera. Muito obrigada por ter assistido. Isso. Volta lá e assista os vídeos antigos também. E comenta aqui embaixo. Um vídeo que é legal pra gente assistir. É verdade. Isso aí, gente. Um beijo. Falou, galera. Até mais. Um abraço. Se cuida e lave as mãos. Se cuida e lave as mãos, usem máscara. Tchau. E ok já. Isso.